Tudo é preciso ser olhado. E essa relação que deve ser madura é que vai ditar as regras das relações de trabalhadores e empregadores de transporte de pessoas quatro rodas. Por que pessoas de transporte de quatro rodas? Porque ainda restam os aplicativos das entregas dos trabalhadores, dos motoboys, dos motociclistas, que ainda não chegamos lá. E talvez seja uma categoria mais ainda sofrida do que os colegas, os companheiros que aqui estão. Mas nós chegaremos lá. Nós iremos, a partir, espero, que a partir desse projeto de leis, inclusive influencie nos demais segmentos, para que a gente possa voltar à mesa. Não adianta o iFood mandar recado, e olha que manda recado, viu, presidente? Mas manda recado. Encontra um ministro, uma ministra, encontra gente do governo, amigos do governo e manda recado. Nós queremos conversar. Nós conversamos um ano inteiro. Mas o fato é que a iFood e as demais, o mercado livre, enfim, dizia o seguinte, que o padrão dessa negociação não cabe no seu modelo de negócio, porque é um modelo de negócio altamente explorador. É preciso que essas plataformas também cheguem no real e possam sentar para conversar, sim, mas saber que nós precisaremos estabelecer padrão remuneratório que ofereça condição de cidadania, condição de vida digna a ex-trabalhadores e trabalhadoras, como estamos fazendo aqui. Tomar café e água gelada é muito bom, mas é insuficiente. É preciso a gente ir por fase concreto que chegamos aqui, no caso dos trabalhadores de aplicativo de quatro rodas. Eu digo... Eu digo... Eu digo... Eu digo... Eu digo...